Por muito pouco, Sean O'Malley quase foi retirado do UFC 264, que vai ocorrer agora no dia 10 de julho e vai ter como luta principal a trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Acontece que seu adversário, Lois Smoker, sofreu uma lesão e teve que sair do combate de última hora. Ainda assim, o repórter Ariel Hawane, que foi quem publicou essa notícia, disse que o UFC ainda tentaria manter o O'Malley no card. Sendo assim, eles foram em busca de um novo adversário. E como se trata de Sean O'Malley, que é uma grande promessa e atrai muita mídia, vários lutadores do UFC se ofereceram para ocupar esse cargo. E os principais foram Merab de Vale Chiville, Ray Borg, Tim Elliott e Ricky Simon. O nome mais forte desses quatro é o Merab, que é o décimo colocado do ranking dos galos. Mas ficaria difícil marcar essa luta, pois ele já tem um encontro marcado com Marlon Moraes, em outubro. Eu achava que o escolhido seria o Tim Elliott, ex-desafiante ao Cinturão dos Moscas, que vai estar em Vegas em breve, pois sua luta no dia 26 de julho foi cancelada. Mas no fim das contas, o novo oponente de O'Malley vai ser o americano descendente de portugueses, Chris Moutinho. Estreante no UFC, com um cartel de 9-4, e que foi contratado justamente para fazer essa luta. E vamos lá, eu entendo que essa situação foi meio que uma emergência de última hora. Mas acho que já passou da hora de vermos Sean O'Malley ser testado contra alguém de maior calibre nessa divisão. E eu tô falando, claro, de alguém que está dentro do top 15, ou seja, dentro do ranking. E eu não tô dizendo que o Sean O'Malley é um lutador ruim. Na verdade, ele se provou um lutador muito bom e diferenciado na luta em pé. Mas ele ainda não foi testado contra alguém do ranking. Outra coisa, também não estou dizendo que o Moutinho não tem chance de vencer essa luta. Na verdade, eu vi alguns combates dele e acho que ele pode oferecer perigo, principalmente na parte de grappling. Mas não sabemos se isso vai ser o suficiente para parar o O'Malley, que é amplamente superior na luta em pé. Sem falar que ele tá com um camping de treinamento completo. Sendo assim, eu considero ele como o franco favorito para esse combate. E de novo, eu sei que foi uma situação inesperada, mas caso vença essa luta, Sean O'Malley precisa enfrentar alguém ranqueado na sequência. Pois cada vez mais ele está parecendo um Michael Page do UFC. Ou seja, um cara muito talentoso, mas que foi pouco testado. E é curioso ver como Sean O'Malley e Hamza Chimaev, duas grandes promessas do UFC, receberam tratamentos diferentes. Pois com menos de um ano no UFC, já queriam jogar o Chimaev contra Leon Edwards, terceiro colocado do ranking dos meio médios. Sendo que o sueco nem sequer era ranqueado. E eu não estou dizendo que precisam catapultar o O'Malley lá para o top 5 ou top 3 da categoria dos galos. Mas sim que precisam colocar ele contra alguém do top 15, pelo menos. Como, por exemplo, o Kyler Phillips, que também é uma boa promessa e está em uma boa sequência de vitórias. Ah, e só a nível de curiosidade, o Lois Smolka, que seria originalmente o adversário do O'Malley, na minha opinião, é superior ao Chris Moutinho. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição. Sigam lá que eu estou postando conteúdo direto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. E até a próxima.